. Nós estamos aqui com a live-marche e ordenado na tua própria maciça para te ajudar na PC. . 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 Isso, e nós temos aqui algumas perguntas e as pessoas enviaram para a gente. Vamos entrevistar agora. Posso sim, mas antes eu quero parabenizar Bianca e Juliana. Por esse projeto maravilhoso que é o Cocle Explica. Eu sei que ele tem influenciado muitas pessoas no Brasil inteiro pelo implante coclear. Tem ajudado muitas pessoas também a lidar com a tecnologia. Elas tiram dúvidas, elas se colocam disponíveis. É um projeto muito bom. Então eu quero parabenizar você. Obrigada. Quero parabenizar você. Sobre sua pergunta, como fazer então para fazer a cirurgia de implante coclear pelo convênio. Primeiro tem que ter o convênio, óbvio. Segundo, tem que estar fora da carência. Terceiro, você vai para uma consulta com o motorino, de preferência o motorino que esteja ligado a algum programa de implante. Ele vai avaliar se o seu caso é para implante coclear, sendo, ele vai pedir alguns exames, como os exames de imagem. Em seguida, ele faz uma solicitação para o convênio para a cirurgia do implante coclear. Você leva no convênio e o convênio tem 15 dias para te dar essa resposta para a cirurgia. Olha, não totalmente. A INS não nos garante isso, infelizmente. A INS diz, inclusive, que o médico não pode colocar no pedido marca nem tipo. Mas, alguns médicos solicitam. Isso tudo vai depender dessa relação médico-convênio. Para se conseguir isso, tá? Então, assim, a INS ainda não garante isso. Mas a gente pode solicitar e aguardar qual vai ser a posição do convênio. Para ver o que acontece, né? Certo. Se na sua cidade não tiver nenhum centro SUS que faz implante coclear, você deve procurar um centro de atendimento auditivo, um centro de referência. Nesse centro, alguém vai, uma equipe, uma fono que está ligada ao centro de implante, vai fazer uma avaliação, uma pré-avaliação e vai te encaminhar para o centro SUS. No centro SUS, você pode ter marcado, pode ir por demanda espontânea, ou seja, você liga e marca uma consulta. Existem alguns centros no Brasil que você faz pela internet, por exemplo, Cabinas, você preenche na internet, né? Coloca seus dados lá e eles te chamam, eles agendam uma avaliação, certo? E alguns centros você tem que ligar para marcar, mas após essa avaliação no centro SUS, ele vai também a mesma coisa, ver se você realmente é candidato para implante ou não. E daí, daí e diante, é o mesmo processo, avaliação, exames, e então marca-se a cirurgia. Entendi. Entendi. E muitas pessoas têm dúvidas, eu falo, eu não me não, e te coner entre convênio e SUS. Eu digo, como profissional de saúde, a UGN, a medicina, a medicina, a UGN, 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 a UGN. Você fazer pelo convênio. Então, quem tem convênio, vai procurar o convênio. Vai procurar o centro SUS. O centro SUS, não que você não tenha direito, mesmo quem tem convênio tem direito. Mas, o centro SUS é para atender justamente aquelas pessoas que não tem a possibilidade de fazer pelo convênio. Então, eu acho que quem tem convênio, deve procurar fazer pelo convênio, procurar um bom centro de referência. Alguns centros SUS fazem por convênio também, não é? São os mesmos profissionais. Então, é interessante. Eu optaria por fazer pelo convênio. Certo. Então, você trabalha no PITIN, né? É particular? O PITIN, nós não somos centro SUS, né? Nós somos um programa de implante particular. Onde a gente opera por convênio. Quando você recebe o PITIN, não tem convênio, o que você faz? Eu encaminho para o próximo, o lugar mais próximo SUS que tem. Aqui no nosso caso, Itabuna, a gente caminha para o Hospital Santo Antônio, que faz parte das obras sociais da Irmã Dulce, que tem uma excelente equipe SUS para implante coclear. Graças a Deus. O implante bilateral, na verdade, ele é muito novo, né? Antigamente, realmente, todo mundo só fazia um lado, fosse SUS, fosse convênio. Então, tudo isso é um processo. Na verdade, já está sendo regulado para fazer bilateral pelo SUS. E eles estão pedindo que os centros se adequem a algumas normas que eles colocavam. Os centros estão se organizando para fazer bilateral. Então, essa é uma realidade que vai acontecer em breve e que acredito que alguns centros já estão até fazendo bilateral. Mas, está certo. A perda é bilateral, a cirurgia deverá ser bilateral. Muito bom, já fez isso. Muita gente fez isso para fazer a cirurgia pelo SUS, porque tem muita fila para fazer a área sobre a realidade. Não, a realidade hoje não é mais essa. Realmente, houve uma época que tinha muita fila, porque tinham poucos centros que faziam implante pelo SUS. E eram todos no Sudeste e no Sul do país, né? Atualmente, não. Atualmente, a gente tem centros no Nordeste, né? A gente tem centros no Brasil inteiro. Então, não existe mais essa demanda, essa fila tão grande. Não tem mais aquela demanda reprimida. Então, não tem essa... Hoje não é uma realidade que existe a demora. Mas eu vejo também muitos casos e demora muito para chamar, porque... Algum problema específico. De uma maneira geral, não existe essa demora na espera, não. E todos os centros também, eles priorizam a questão dos bebês, dos casos de meningite, né? Pelo menos nessa relação que a gente tem aqui com o Hospital da Bahia, que é em Salvador, a gente não tem essa demora, não. Pelo convênio, você quer saber? É. Pelo convênio. Pelo convênio. Pelo convênio. O convênio, isso aí já é uma norma, né? Ele tem que cobrir a cirurgia, todos os procedimentos que acontecem na cirurgia, que antigamente não cobria, como o exame que nós fomos, fazemos dentro do centro cirúrgico, os mapeamentos. Depois, vem sido a garantia das peças e acessórios, a troca desses acessórios. Enfim, hoje regula que o convênio, ele tem que pagar tudo, não é? Como funciona isso? Você precisa de uma peça para o seu implante, você solicita para o convênio, e o convênio vai solicitar para a empresa um orçamento e aí vai negociar com a compra. É dessa forma que acontece. Também que o convênio não tinha cumprido de recursos do aparelho mais moderno, o fato de ele ter que ir dentro do aparelho anterior ou até entrar na justiça. Pois é. Isso é uma questão muito particular, né? Tem pessoas que simplesmente acatam uma resposta, tá? Eu penso da seguinte forma, existem casos, eu tenho um aparelho que é mais moderno, como, por exemplo, o N6 da Focla. Mas ele tem muitos acessórios, né? Ele tem muitas possibilidades. Para o idoso, que não consegue mexer, às vezes, nem no aparelho, ele não é necessário. Então, para o idoso, eu posso pensar, um idoso que vai usar o implante, que não usa essa tecnologia, né? Ele pode ficar com o N5, por exemplo, que é o modelo anterior. Agora, se eu tenho, por exemplo, uma adolescente, eu tenho uma criança, né? Que vai implantar. Tem que fazer questão do aparelho mais moderno, porque ela vai me dar possibilidades para essa criança, inclusive de terapia, para esse adolescente, para a sala de aula, para a faculdade, né? Então, nesses casos, eu acho que não se pode ceder. Aí, o que a gente orienta para a família? Porque aqui, como nós trabalhamos num grupo pequeno, a gente passa a ser fono, advogado, orientador, assistente social, um pouquinho de tudo. A gente orienta, se houver a negativa do convênio, né? Que, primeiro, a pessoa faça uma consulta na ANS. E eles orientam como é que funciona, o que a pessoa pode fazer para conseguir. Às vezes, só com essa intervenção da ANS com o convênio, o convênio cede. Às vezes, não. Então, tem que ir para a justiça, no último caso. E, graças a Deus, aqui, nós já tivemos casos difíceis de liberar, mas não foi necessário ir para a justiça. Tá? Uma pressão da família que não desistiu, a gente conseguiu chegar no melhor aparelho para aquela criança. O SUS cobre implante bilateral, a gente já falou, né? Sobre isso, que existe já uma normativa e que é uma questão de tempo. Tá? E você perguntou sobre se o SUS cobre as peças também? É. Ah, tá. Pois é. Pois é. Não é normativa. Para o SUS, a gente usa um outro nome. A portaria. A portaria que regula isso, ela também fala dessas questões, tá? Ainda não está acontecendo. Está em processo, porque os centros estão se adequando. Mas vai ser uma realidade bem próxima de você também receber, pelo SUS, todos os acessórios do seu implante. Não justifica você pagar, você assumir um paciente, uma cirurgia tão cara, né? Você assumir um processador e depois não dar continuidade. Como é que fica aquelas pessoas que não tem condição de repor os acessórios, como a gente vê hoje, né? As pessoas com os aparelhos remendados e um ajudando o outro e emprestando. Aqui a gente acontece muito isso, né? E nos grupos a gente vê essa situação. Então, graças a Deus, isso é uma situação que vai passar. Ainda não é realidade, mas está muito próximo. É, espero, né? Enquanto o paciente tem a perda total do lado em uma orelha e perda severa em outra, não temos direito ao implante, nem perconferir, nem perconferir no SUS. É preciso ter total binateral. Olha só. Dentro do protocolo atual do SUS, ele não contempla ainda a perda unilateral ou a perda, como você mostrou, uma perda profunda de um lado que poderia ser implantada e uma perda moderada do outro. Uma perda severa do outro dá para fazer sim. Porque já entra dentro do protocolo. Severa com profunda já está dentro do protocolo. Mas se eu tenho uma perda profunda ou uma perda moderada, não está dentro do protocolo. A perda severa em total? Severa em total sim. Pode. A perda não tem direito ao implante, nem perconferir, nem perjuízo. O convênio pode ter negado. Por algum motivo. E cabe ao paciente então recorrer. De todas as formas. Como eu lhe falei. Primeiro faz uma denúncia na ANS. Não cedeu. Procure a justiça. É. Tá sim. É. 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 A maioria deles dois anos. Dois anos. Dois anos. Por isso que quando a gente recebe uma criancinha bebê que já detectou a deficiência auditiva. Se não tem convênio. Né. Na situação atual a gente já orienta os pais de fazer o convênio. É. E existe também uma forma até da gente entrar com essa cirurgia antes dos dois anos. Se você fizer um documento muito bem elaborado mostrando que essa criança precisa ser operada naquela faixa etária. Por questões de estimulação. Por exemplo. Né. O convênio é melhor para um primeiro e para um todo cheio de dificuldades. Olha. Isso vai depender muito. Porque aqui no Brasil é assim. Um convênio X é muito bom na região. Em outra região já é outro convênio que é bom. Tá. Então. O que você tem que observar é na sua região qual é o melhor convênio que lida melhor com essas questões. excelentes. Tá. Agora. É óbvio. Aqueles convênios como é a CACI do funcionário. Tá. Esses são excelentes. Porque ele é em cooperativa. Então ele atende o funcionário integralmente. Não estou falando do CACI comum. Mas do CACI da pessoa que trabalha realmente no banco. Né. Ele é. Ele é muito bom. Mas de uma maneira geral não dá para dizer assim. Um convênio é excelente. Certo. Vai depender da região do país. Cadáver. Opa. 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 Naquela normativa, eles não falam assim, pilhas descartáveis, mas eles dizem assim, que todos os acessórios que forem necessários para que o implante funcione, é de competência do convênio recor. Portanto, a gente entende que sim. Isso, você precisa de pilhas, você procura seu convênio, seu convênio faz uma pesquisa de compra, compra as pilhas para você, e você recebe. Não é bom você comprar para pedir reembolso, isso aí eu acho que não funciona. Nós temos uma pergunta que nós fizemos para o nosso amigo, que é a suportada, o doutor, o amigo do Nobre, também é usuário de praticar, qual foi a pergunta? Então, ele respondeu, no seguinte sentido, todos os planos de saúde são obrigados a um prêmio para te alterar e sua manutenção posterior, e sua manutenção posterior, uma vez que gosta, morrou o mínimo de procedimento previsto pela ANS, como o centro básico e indispecável, para o exibus de plano de saúde. Então, qualquer dúvida, pode se precisar de uma junta, é só procurar aqui pelo e-mail ou pelo telefone. Olha, não dá para ser universal o implante cocleal, o preço, por que que não pode ser universal? Primeiro que a gente tem várias marcas, né, e assim, cada marca oferece coisas diferentes, Então, a gente não pode ter um preço universal, você fala universal da mesma marca? É, pronto, tem paciente com a mesma marca, tem regiões diferentes, tá, diferentes que ofereceram, os preços diferentes também, o mais caro que o uso é, olha só, normalmente também ele é tabelado esse preço, tá? Ele é tabelado. Agora, o que que pode ter acontecido? O convênio negociou com a empresa, e a empresa cedeu algum desconto, ou retirou algum acessório que não era importante para aquele paciente, né, mas esse preço, ele é tabelado. Porque nós, por exemplo, nós somos representantes da Medel, em termos de peças, né, E o valor da nossa peça aqui é o mesmo valor da peça em São Paulo. Ela não pode ser diferente, certo? Certo. Então, é isso. Muito obrigada pela sua participação. E, para quem há dúvidas, é só procurar também o e-mail de fono de naima raios, e também ter o telefone, e ser contado pelo WhatsApp, ou me dizendo mesmo, que ele vai responder todas as suas dúvidas. Sim. Muito obrigada. E, para você ter optado o nosso vídeo, e, por favor, te optou, partilhe à vontade. E, estrela, o nosso Anápolis, para te apagar os novos vídeos. E, para esse povo. Já? Eu quero muito agradecer esse convite de estar aqui com vocês, né, como eu disse a vocês, eu sou fã, o número um de vocês. E, realmente, me colocar à disposição, naquilo que vocês necessitarem. Aquele que eu não souber responder, a gente vai procurar junto a resposta. Tá certo? Certo. Muito obrigada. Sim.